Acha branca, vai fazer um livramento básico do menino de segurar o seu pescoço e te empurra para trás. Primeiro pegou o pescoço e empurra atrás. O menino do leito também e segurou. Levou o pescoço. A primeira coisa que você tem que entender, se fosse parado, poderia tirar batendo, mas ele está empurrando para trás. Você não vai ter muito equilíbrio para tentar bater em movimento de costas, principalmente se o menino for mais alto do que você. Então não adianta você tentar sair socando de primeira, você pode no risco de desvibrar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é girar. Fase, fase, você tem que usar a força do meu corpo. Contra a parte mais fraca do braço dele, que é os seus punhos. Quando levantar, giro uma perna esquerda, levanta o braço direito. De lado para o menino. Leva a mão no punho dele. Do outro lado. Aproveita para forçar o punho. Levanta o punho. O cotovelo. Levanta o punho. O cotovelo. Cruzado. Chuto. Fiz no joelho. Só tem que ser um movimento simultâneo. Assim que eu girar, eu tenho que forçar os punhos dele. Então ele empurrou. Puxa. E mandar. Empurrou. Deu.